Dizer merda de sua porca? Ah, deixem-me em paz depois de ter resolvido os seus problemas e a única coisa que eu precisei Ler uma pequena passagem do manual sua porca ingrata Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Indica Um jogo novo que saiu apenas há alguns diazinhos atrás Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo Indica, ele é um jogo narrativo na terceira pessoa passada num mundo estranho Onde as visões religiosas chocam com a dura realidade O jogo conta com a história de uma jovem freira que parte numa jornada Na companhia de um improvável parceiro com um grande par de chifres Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like Por isso, sem mais demoras, vamos lá ver então como é que está o começo de Indica Vamos a isso, Gamers Ah, posso controlar a bonequinha em queda? Oh, moedas, cristais Oh, graças Oh, está a ir tudo muito bem Eu sou muito bom nisto, Gamers E cada vez estão a ficar maiores A parte engraçada deste jogo Do que eu vi, o jogo parece que tem umas quantas passagens Tanto pode ser assim, como pode ser um jogo 3D Eu me esqueci Eu me esqueci Eu me esqueci Eu me esqueci Desculpa, desculpa Desculpa, eu não quis dizer O jogo é visto de várias maneiras Tanto estas cassines em 3D Como o jogo vai ser visto por cima do ombro, por trás das costas Ou então um jogo completamente pixelado Pegue num cesto com vegetais no armazém E leve-o para a Irmã Smarga no refeitório E vai-nos dar 30 pontos Os 30 pontos em falta O que significa ser verdadeiro? O que significa nunca acertar à tentação? Ou tomar uma vaga de chastidade Mesmo constante tentação? A nossa heróina não sabia a resposta a esta questão E preferia nunca dwell nisso Se fosse por ela Ela teria escolhido a vida quieta de um homem Porém A destino tinha algo diferente para ela É o único sítio que eu vejo o meu objetivo E em termos de menu Nós temos aqui um que mostra progresso Que diz fase 8, fase atual Se eu carregar nela Não me diz rigorosamente nada Desonra E arrependimento E depois temos aqui outras que estão bloqueadas Temos o nosso inventário Com uma caixa de fósforos Temos aqui então o nosso rosário E por último temos Pavel Serglex Pai da Índica Que tal bebermos um bocadinho de água fria? É porque deve estar quentinha Cá fora a água, não é gamers? Deve estar mesmo E que tal se puseres mesmo debaixo da água? Ah, a água santa Já foste benzida, lambida Tanto faz Isso mesmo Faz esses sinais de culto estranhos Que tu fazes por aí E ganhei pontos Ganhei pontos Então convém nós irmos beber a água de alguns sítios Eu penso que aquilo seja a saída do município Por isso não vamos até lá Será que é para aqui que o armazém vai estar? Ou vai estar tal irmã que eu tenho que encontrar? E já agora Aquela gajo que estava a falar comigo Será o narrador Ou será o nosso amigo cornudo? Oh perdão sua porca suja Manual de uso de máquina hidráulica a vapor Em caso de desligamento súbito do motor Certifique-se de abrir o obturador 4 e pujar o vapor A pressão operante no cilindro principal deve ser mantida em 4,5 cincredo Para rápido Já isto é muita coisa Talvez seja o manual Que ela precise Mas eu acho que não posso interagir mais com ela Por isso Dese merda de sua porca Ou então posso Olha Isso funciona Eu sei que você não é estúpida De tudo Não Você pode me ver Mas Você conseguiu sair daqui Para ver isso de novo? Com mim Já deixem-me em paz Depois de ter resolvido os teus problemas E a única coisa que eu precisei Foi ler a porcaria do manual Vê lá O tão difícil que é Ler uma pequena passagem do manual Sua porca ingrata Ei freira Oh mana Irmã Qualquer coisa Seja lá o que é que trouxe tu Com esse Fato ridículo Ei que eu vou buscar o sexto Que é que raio de razão está isto aqui em cima do piano É por algum motivo em especial? Eu agora estou curioso para ver se há algum motivo especial Entro bem i sou desculpa Eu não sei como Oh meu Deus! Me desculpe! Eu devo ir! Eu estou curioso para que é que vai servir os pontos ao certo. Além daquele mini jogo que nós tivemos inicial, para que é que servem estes pontos? Stesha? Você tem algo preparado para a Smaragda? É frio hoje, não é? Oh! Tata! Obrigada! Obrigada! Que raio? As irmãs amavam Indica. O amor cristiano é conhecido por ser paciente, mergulhante e confiante. Mas, no sentido de um maluco humano, eles não a amavam muito. Para ser completamente honesto, eles não a amavam muito. Não deu para entender isso. Muitos de eles sentem um desgaste para ela. Indica, porém, não era a culpa. O que? O que? Não era para a voz que estava inculcando ideias em ela, Não era um desgaste para um cristiano. Ela seria uma virtuosa e mais... Mediocre. Nada. O maior sonho de Indica foi para aquela voz deixar-a solucionada, uma vez e por todas. Sua vida toda se tornou uma luta, uma resistência dolorosa. Não importa o quão difícil ela tentou, não importa o quão torturou-se, a voz se tornou mais loucura e mais convincente todos os dias. Indica, devias ter escolhido outra coisa melhor. Talvez virasse stripper. Parece ter jeito para isso. Talvez a voz da tua cabeça te ajudasse a ter uma carreira melhor. Alguém deixou aqui o braço. Relicário. Preserva um fragmento dos restos de São Barlão do Egito. O famoso por sua fragancia exuberante combate a indigestão e o desconforto gastrointinal e desordens dos órgãos pélvicos. Ok, vamos lá pegar e parece que desbloqueei alguma coisa. Ou então vai servir para alguma coisa estes pontos. Pesar 4. Ao ganhar pontos, você tem a chance de ganhar o multiplicador 1.46. Ok, vamos lá desbloquear. Eu penso que isso seja para aquele mini-joguinho que nós tivemos no começo porque eu não estou a ver para que é que nós vamos precisar mais destes pontos, gamers. E para quem ouve vozes, não tem assim muitas vozes na cabeça dela. Sim, volta e meia a voz ao tal narrador. Fala, mas... Tipo, não é como um Senua. Estão a ver que as vozes estão constantemente a falar com ela. Aqui é só algumas partes até o momento, claro. Olá velha. Vamos lá batatas. Não é, nem um obrigado. Ai, um cristalzinho. É diferente, é diferente, sem dúvida nenhuma. Traga um pouco de água. Se faz favor? Não? Credo, ao menos eduquem-nos. Pegue um barril cheio de água sem pontos. Bem, nós passámos por um poço sem dar bocado. Aliás, por uns dois ou três no total. A água deve estar gelada. Vocês estão à espera que eu meto as mãos ali. E cá está a nossa aguinha bem fresquinha, bem molhada. Nada mal. A física da água não é nada mal. Ao contrário de certos jogos que a gente parece estar a ver a despejar em plástico lá dentro. Bem, mas aqui também a água parece um bocado de gelatina. Não vou mentir. Olhem bem ela ali. Porquê que as vozes da minha cabeça não me dizem espeta o balde de água na tromba da freira que nem um se faz favor nem um obrigado foi capaz de te dizer. Hã? Isso é que era uma ideia excelente para a voz. Vamos lá. Vamos lá. A tua água. Um de cinco? Tem que fazer isto cinco vezes. Devem estar a usar comigo, não? O trabalho não é a base do desenvolvimento espiritual. A obediência é sobre o jejum ou a oração. A Índica não compreendeu por que ela precisava retirar a água do bolo se existia uma pão na frente da porta que o levou de um brilho sagrado. Ela não compreendeu por que bebendo do brilho de brilho era permitido, mas cozinha de suave era uma pena. O brilho estava apenas cerca de 15 metros de brilho de brilho. Não era possível ter nenhum outro água lá. Até um cento de água é o mesmo. Eles dizem na epífania Mesmo uma caixa de água do Senhor que brilha um canister inteiro. Se isso fosse verdade, um parque de caixas evaporadas do brilho que brilhariam as pão na frente. O que é algo da religião que não faz sentido? Onde é que isso já se viu alguma vez? Algo sobre cultos que não faça sentido. Não é? Finalmente o último balde. Credo que isto demorou uma eternidade. Mas realmente nota-se que isto está mais cheio, que já não é nada mau em termos de físicas do jogo. Mas credo, isto foi horrível. Demorou imenso tempo. Com a ajuda de Deus, ele vai fazer-lhe para o brilho. Sem jeito. As irmãs não comerão depois dela. Mãe, o signo da cruz salvou-lhe da placa. Mas isto... não me esqueça. Glória a você. Smaragda, não me tempte. Estou enviando a Ektakia para você. Não deixe isto entrar na refletaria. A sério, eu espero que tu escorregues nesta neve gelada ou nesta água aqui a que vai fazer ali um bocado de gelo e tu partas as pernas e os cornos. Servante de Deus, serve-lhe. Ok, estas visões são brutais. Servante de Deus, Indica, vai ter comunhão com o sangue e o sangue do nosso Senhor e Deus e o Senhor Jesus Cristo. E desculpa. Hahahaha Não me faz esta pessoazinha. Estás doida. É só uma pessoazinha pequenina! Não te faz mal nenhum! O que está nela? Isto é que eu uso a solitária ou o quê? Mas com a entrega da letra, ela o tomou completamente de surpresa. Mesmo que ela não sabia os conteúdos da letra, ela não poderia sentir a sensação de que ela faria um papel muito importante, talvez crítico, em sua vida. Visões e vozes da cabeça. Ao menos será que me deram alguma coisa para eu levar, sei lá, um sobretudo, uma bebida quentinha. Abre e vê, não é muito difícil. Dever, entrega carta para o padre Herman no Monesteiro de Danilov, mais 100 pontos, se correr tudo bem. E finalmente vamos explorar o mundo aberto, finalmente posso correr. E, credo, não há nada. Rigrosamente, nada de nada. Será que eu posso correr pelo mundo todo? Ver estas maravilhas que existem no mundo? Como há aquela coisa ali caída ou sou obrigado a seguir um caminho? Ah, vai ser complicado ir ali. Porque existe aqui um precipício. O convento é mesmo um sítio completamente remoto no meio do nada e não parece que há nada aqui perto. Nem um único civil, uma única pessoazinha para nós podermos falar, interagir, nada. Olá? Está alguém em casa? Oh, eu ouço porcos. Eu acho que assim estás a tentar que não te abram a porta. O nome dos porcos são de Jorge e Pirata. Tisha, eu tenho que sentir a desigualdade. Eu tenho que sentir a desigualdade. Eles estão apenas felizes de me ver. Tisha, eu me desculpe. Os animais sentir a desigualdade. Eu trouxe um pouco de álbola. Ou uma louca, sua favorita. Tisha, eu preciso ir para o trem. O que te preocupa é os degraus. Não é o fato de que estás encharcada no meio da neve onde tu podes apanhar e pôr termia. Não se preocupe, Tisha, eu entendo. Me desculpe, por Deus. Não, não. Foi por tão pouco. Oh, credo e morri a focada. Boa, consegui. Sou bem bom nisto. O que é que temos para? Alguma coisa que eu posso levar daqui? O sorrote? Um martelo? Nada. Não posso levar rigorosamente nada. Mas não precisei do gajo para fazer o trabalho dele. Sou eficaz, sou eficaz. Tenho ideias para aqui que é uma coisa doida. E não vejo rigorosamente nada. Como é que eu vou acender a luzinha? Caramba, Tisha tem a clave. Oh, que imbecil. Sim, querido. O índico amava Tisha. Sim, dá para ver. O imbecil foi uma diagnóstica médica. Então ela estava apenas usando a palavra literalmente. Em qualquer caso, Tisha não podia ouvir-a. Ah, hipocrisia não é realmente uma virtude. É isso? Afinal de contas, não é precisa a chave. Está aqui um escadote. Assunto resolvido. Agora pensava que teria que voltar para trás. Eu não ia gostar nada disso. Algo me diz que existe alguma coisa cá em cima. Será uma coisa interessante? Será uma relíquia? Será mais dores de cabeça? Vamos descobrir. Não tarda nada. Provavelmente vai ser mais dores de cabeça. Não é? Afinal de contas, era só para chegar aqui ao elevador. Muito bom. É como se o convite não queria deixar ela ir. Mesmo que ela sabia que não tinha lugar perto de Deus, ela conseguiu deixar ela, pelo menos por um pouco tempo. Não é verdade. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha aí. Olha, olha aí. Será que eu tenho que usar as duas coisas para avançar? Por exemplo, se eu deixar de orar, eu agora posso vir até aqui acima. Ah, ok. Não tinha reparado nisso. Agora, se eu voltar a orar, eu posso voltar a passar para aqui. E vir para este lado. Não tinha mesmo apercebido. Eu pensava que era só maluquices dela e que eu realmente não podia fazer mais nada. Mas não. Afinal de contas, dá para passar utilizando a oração. É para aqui. E o gajo fugir, volta-se a repetir. Enquanto nós não passamos, vamos lá continuar. E há, temos que usar mesmo as duas mecânicas. Sinceramente, é uma mecânica realmente interessante com a oração. Nós temos que orar para poder passar de um lado para o outro e ver então aquele mundo que indica que não gosta realmente nada. Não há uma maneira mesmo nada má para se resolver uns puzzles. Há uma maneira criativa até de fazer o genérico solução de puzzles. Caramba, parecia que tinha me dado um tiro nos cornos. Eu me desculpe. Desculpe. O que você está fazendo aqui? Você? O Criador está aqui! O Nenho está tudo bem. O Conventual está aqui! O Nenho. Mas, escuta, você é sorte de me desculpe. Eu me desculpe e não estou muito bom em isso. O que? Vá, 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 vá. O que? O que? O que? Quem está aqui? O que? O que é que tem? Você está feliz para ele entrar. Ele... Não é um grande golpe. Sim! Desculpe, eu posso ajudar, se você me permitiu. Eu não acho que ele pode ser ajudado. Sua noblidade decidiu ouvir a visitação uma vez. Então, deixe-se ouvir. Não interrompê-se. Desculpe, o que aconteceu aqui? Não. Você ouvir a rio sobre uma barra na trâneira? Não. Então, havia este trâneiro com um monte de convictos. Eles colocaram uma coragem entre dois carregos enquanto o trâneiro se movia. Eles tentaram planear um escapamento, eu acho. Quantos morreram? Muitos morreram. Muitos foram roubados. Nunca teve que cuidar dos carregos? Eu? Claro. Temos que frequentemente. Vem conosco para a estaciona. Todas as amostas estão lá. Vá, vá! E aí, parece que a Indica finalmente pode vir a ser útil para alguma coisa, ou pelo menos para a cabeça dela, não é? Bem-vindo, docteiro. Ele diz que os amados estão esperando na estaciona e depois injetam um corpo com morfina. Talvez, sem respeito para o seu desejo morto ou para o tamanho dos seus epauletes. É que nós iremos descobrir o que é isto. Dia do julgamento indica que já viu diversas imagens do guardar por um pecador no inferno. Mas ela não conseguia se lembrar de nada que os justos devem fazer no céu. E agarrar isto vai-nos dar mais 10 pontinhos. Muito bem. É que se isto é uma casa, a casa está do avesso, não é por nada. Será que a casa desabou do topo da montanha? É a única explicação que eu estou a ver para o acontecimento que nos está a passar à frente dos nossos olhos. Posso roubar o cofre? Não, eu queria roubar o cofre. Oh, querido, despacha-te. Ah não, caiu lá abaixo. Boa, indica. Não fazes nada de jeito. E agora como é que vai mexer destas ploncas, indica? Ah, espera lá. Existe aqui um piano, gamers. Será que é o piano que está a fazer forças? Se calhar tenho que levar o piano até ali. Obrigado por conquista por me ter ajudado. Para o piano se calhar ir até ali. Porque eu não tinha mesmo apercebido até ter recebido a conquista do piano. Eu acho que vou ter que levar isto para aqui. Lá está, agora solta-se. E agora vou lá abaixo e ver se o piano está no sítio certo. E aí, lá está ele, no sítio certo. E agora já posso dar o frosques deste inferno. Ah, ok. Está aqui a passagem. Não estava a ver. Não te mexas agora, casa. Que raio da venta. Oh, indica. Tu nunca esperavas que... Ias passar por isto tudo quando saíste do convento e que toda a gente te maltratasse, não era? Não estávais mesmo nada nada à espera. Um cemitério. Está aqui alguém? Está aqui uma pessoa. Olá, boa tarde. Está bom? Caiu? Caso... Não. Eu acho que ele foi amado. Ainda bem que eu não era ele. Ainda bem, mas de qualquer maneira, ela sempre está a visitar a campa dele, o que já não é totalmente mau. Mais uma relíquia? Será? Sexta-feira de Parasqueva. Pavel Sergeiovic Afriar. Não, pai de Indica dizia que Parasqueva era a santa das meninas, talvez por usarem o icon para adivinhação, cantando, Parasqueva, Parasqueva, mostre o amor da minha vida. O senhor tenha misericórdia. É, apanhámos mais um colecionávelzinho. Nada mal. Anda aí alguém aos gritos forte e feio. Não, pai de Indica dizia que Parasqueva era a santa das meninas. Não, pai de Indica dizia que Parasqueva era o que? Ainda não, pai de Indica dizia que Parasqueva era a santa das meninas. O que é o seu objetivo? Para ajudar a santa ou para mostrar o que é um herói que você é? O que é? Exatamente. Se você está tentando ajudar, não há chance. A chance de circular em um momento como esse. O que é? Oh, vai se esconder na casa também. Não. Ah, que ela é. Não... não tem nada Não... não tem nada, não tem nada Não tem nada Não vai sair da arma É um peço de mal Não tem nada Obrigado, estranho Obrigado por salvares a minha virgindade anau Do fundo do coração I'm away O que é isso? Eu não sei o quanto, mas se não fosse para mim... Eu não posso levar a sinistro... Desculpa, qual é o seu nome? Ilia Indica Você sabe que cada hora que um paciente não recebe a atenção médica, a sua chance de sobreviver é diminuída É uma coisa louca para dizer, honestamente Não faz sentido generalizar assim Nós incluímos todos os casos, até um dedo? Claro que a doença... Não tem ideia de onde iria, ou de onde veio De onde veio Sista! Você chegou de seguro? Sem incidência? O que é isso? Espera um minuto! Ei, você... Desculpa sua arma Desculpa ela Desculpa sua arma Não, não Qual deles com a pior pontaria? Desculpa, desculpa sua arma aí Não desculpa... Desculpa sua consciência com a sin... Você não vai de onde, amigo Tudo bem? Não, não... Você não vai... Manage Não vai... Manage Eu não tenho nada a perder Eu não tenho nada a perder Apenas não Eu não pude Eu vou de onde. Eu vou de onde. Eu não te puro, ok? É para fazer isso assim... Oh, porra! Get on! Get on him! Eu te digo, vai! Get on! Get on! Get on! Get on! I'm telling you! You think I won't fight you? Huh? Come on in! Ah! 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 Ainda vai matar a Indica mesmo! Oh, man! Oh, god! Oh. Oh, God! Aaah! Oh, my God! It's alright! Vá para trás. Eu acho que ele tinha mais sucesso, ir acolher diretamente atrás de nós. E esperar a baioneta no gajo. um bocadinho, anda lá, corre lá, vá, vá estás lá quase, estás lá quase ficou para trás tchau, cerolho adeus arimerdechi sayonara adeus adeus Ainda lhe vai roubar a bicicleta, a sério Indica, és uma freira Roubar é feio, Indica Bem, mas é melhor do que ir a peça Sinceramente, sem dúvida nenhuma Ei Ei Você está vindo? Isso é bom O que você está fazendo? 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 Eu acho que a escolha é simples, homem Muito simples mesmo Estás a tentar fugir? Ela está-te a dar uma maneira de escapar Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ela está esperando por isso. Ele é um garoto, não é? Um garoto forte. Ah, eu acho que é um garoto. Não, eles nos mantêm no trem por três dias. Oh, não se preocupe. Ela gosta de mim. Eu gosto da voz. Desculpe. Vamos, vamos! Pegue-a os dedos. Ei! Ei! Deixem de brincar. Ele é apenas como os homens que imaginas no seu quarto quando você... Enfim! Tudo bem, calma. Ele é um bandido ou um garoto? Pegue-a a sua sede, por Deus. Não! Eu posso? Relaxa! Você não acha que me deu um pouco mais para correr? Vamos! Se você vencer, uma delas é sua. Como funciona? Duas voltas que eu tenho que dar. Oh, credo! Oh, credo! Oh, credo! A câmera é horrível! Pai! Pai, socorro! Oh, pai! Esta câmera é a câmera, pai. Eu juro que é a câmera. Oh, credo! Não vou apanhar os cristais todos, como é óbvio, porque... Esta câmera não dá para mudar, gamers. Mas eu estou a dar uma abada no Cota. Será que ainda vamos dar uma volta sobre ele? Ah, os cristais só existem na primeira ronda. Está mal. Ou ele apanhou os outros cristais, o bacano. Não, velhote! Ganhei! Metes-te com a melhor. É o que acontece, credo. Vou ter que estar à espera que ele venha. Assim não vai dar. Terceira volta. Vamos lá! Oh, credo! A sério! Eu acho que... Bom, eu acho que ele ligou o turbo, gamers. Oh, oh, oh! Turbos não vale! Credo! Porquê que a tu é tão melhor que a minha? Bem, acho que ele esbarrou-se algures. Então, Cota! Pai? Estou vivo! Estou bem! Droga! Partiu-se toda! Querida, vai até a oficina, tá bom? Traz para mim duas chaves, uma de 9 e outra de 3mm e um martelo. Uau! É sua! É a minha! Quem és tu? Mirko! E sua motocicleta é estúpida! Estúpida? É a primeira vez que você ouve uma motocicleta dessas! Não corre nem 10 Versters! 10? Ela tem uma caldeira de 4 litros! Está mais para 50! Ah, claro! É uma porcaria! Deixa eu tentar! Não! Você sabe quanto custa isso? Não fica com medo! Vou tomar cuidado! Só uma volta! E acho que ficámos cheia de bicicleta! Acho que acho que fomos roubados! E o teu pai continua à espera das ferramentas em caso tu não soubesses! Entretanto, o pai volta e motocicleta do outro... Não! Bem, o que é que aconteceu a tu? Roubaram-me, pai! Ele deu uma chapada no vizinho e eu caí e fiquei desmaiada! Mas, gamers! Eu vou ficar por aqui em Indica! Isto já vos dá um exemplo de como é que é o jogo! Claro, se estiveres interessado em ver mais diz nos comentários e eu irei tentar trazer mais do jogo! Mas diz-me, o que é que tu achaste dele? Eu sinceramente gostei mais do jogo do que aquilo que eu esperava! Mesmo estas partes de pixels! Está charmoso! O jogo está interessante! Não é perfeito! Tem alguns problemas ali com a dublagem e com as vozes! Mas tirando isso eu estou a gostar muito do jogo! Claro, diz-me o que é que tu achaste do jogo! O que é que tu achaste do vídeo! E claro, em caso tivesses gostado! Deixa o teu like e subscreve se fores novo! E vê os links que eu deixo por aí afixados! Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo! Por isso gamers, continuem a jogar!